Sócios do Núcleo Sportinguista de São Miguel acusam a direcção de um rol de irregularidades e ilegalidades, entre elas dinheiros da conta do clube transferidos para a conta de um dos membros da direcção. Carlos Melo, o presidente, rejeita as acusações. Carmen Ventura. Da conta do Núcleo Sportinguista de São Miguel saíram 500 euros para a conta de Duarte Alves, na altura tesoureiro. A irregularidade está no extrato dos movimentos da conta que sócios do Núcleo fizeram chegar à nossa reportagem. Acusam a direcção de pactuar com estas ilegalidades e lembram que o dinheiro só foi reposto cinco dias depois de fazerem a denúncia. Carlos Melo, o presidente da direcção, rejeita a ilegalidade e esclarece o que se passou. Não houve desvio nenhum. Foi uma transferência feita para um computador e a pessoa comprou uma peça para esse dito computador. Isso foi num fim de semana e havia muita escrita e muitas coisas para se fazer e não podia parar. Ele comprou o material e pagou o material com o dinheiro do Núcleo. Tudo bem. Mas a seguir fez a transferência novamente para o Núcleo. Os sócios que denunciam estas irregularidades estranham a insistência de relatórios de contas. Outra acusação, as eleições que colocaram Carlos Melo na direcção, violam os estatutos do Núcleo Sportinguista de São Miguel. Deviam ter acontecido até 31 de dezembro e realizaram-se a 29 de agosto. O presidente da direcção reage e garante que está tudo legal. Os estatutos são bem visíveis, estão lá há 12 anos e a gente cumpre o estudo do direito. Até 31 de dezembro próximo, o Núcleo, à semelhança de todos os outros, tem que acatar todas as alterações do Regulamento de Constituição e Funcionamento destas estruturas do Sporting Clube de Portugal. Não o fazendo será expulso. Carlos Melo não se mostra preocupado. Existem altos momentos a soros. O Sporting não lhe dá nada. O Núcleo Sportinguista de São Miguel tem cerca de 100 sócios, mas apenas metade paga as cotas, cerca de 15 euros ano. A sede fica nos arrives, está a ser remodelada com apoios públicos.